Olá, está começando mais um SES Entrevista e a gente trouxe hoje o radialista Reverendo Black. Ele trabalha 17 anos com rádio e vai contar pra gente um pouco dessa história. Obrigada pela presença, Black, antes de tudo. Então, conta pra gente como que começou essa história na rádio. Olha, primeiramente eu que agradeço o convite. A história na rádio começou de uma forma inusitada, né? Eu precisava de um emprego, eu não tinha dinheiro. E aí surgiu uma oportunidade de fazer o teste na Rádio Cidade, isso em 1995. E era um teste pra locutor, porque o locutor que fazia o horário das 2 às 6 da manhã, o locutor da madrugada, ele havia falecido. Ele estava na Avenida JK, indo pro show do Araqueto, indo buscar a namorada e sofreu um acidente. E aí o pessoal da rádio começou a falar que estava vendo o espírito do sujeito lá pela emissora. E ninguém queria trabalhar na madrugada. Então, eles abriram esse teste, eu fiz o teste, passei no teste, não vi o espírito do sujeito, já adianto, já. E meio que assim, quer dizer, se bem que a porta bateu umas 3 vezes, eu não entendi o porquê da porta bater umas 3 vezes. Ainda bem que só bateu, né? É, que na época era disco e tal, o disco parou. Mas foi tranquilo, meu começo foi meio que inusitado, foi dessa maneira assim. Porque eu precisava de dinheiro, aí fui fazer o teste, achava que levava jeito pra coisa e a coisa fluiu. Mas antes da rádio, você já tinha toda uma história com a música, né? Nossa, muita coisa. Aí eu vou acabar entregando minha idade. Não, fica tranquilo, tá em casa. Estamos entre amigos, né? Sim, sim. Não, na verdade é assim, eu comecei como balconista. De balconista, eu passei a cantor de funk, porque eu queria entrar no baile, curtir os meus bailezinhos funks da vida. E eu não tinha, mais uma vez, não tinha dinheiro pra entrar no baile. E eu descobri que se eu cantasse, eu além de entrar no baile, eu ganhava um refrigerante e um cachorro quente. Pra mim tava ótimo, ainda pegava alguém, então tava tudo tranquilo. Pacote fechado. Pacote fechado. Aí do funk eu passei pelo hip-hop e do hip-hop, e aí eu senti que eu precisava ganhar dinheiro. E aí eu fui fazer o teste na rádio. E tem também toda uma história com o movimento hip-hop aqui em Juiz Flora, né? Sim, sim. Foi uma época muito bacana da minha vida, porque a gente ia pra frente do Cine Teatro Central. E nos reuníamos ali todo sábado, ao meio-dia. E era uma coisa muito bacana, porque assim, ninguém combinava com ninguém e ao meio-dia tava todo mundo ali. Um levava a caixa de som, o outro trazia o microfone. Aí tinha uma galera cantando, uma galera dançando. O povo que passava parava pra assistir, batia a palma, aquela coisa toda. E só foi interrompido o movimento, toda essa nossa ação, em virtude da galera ali do entorno, aquela coisa dos lojistas que disseram que tava atrapalhando o movimento. O central até não cedia energia na época. E aí a coisa, não tinha Facebook na época, não tinha tantas praças em Juiz de Fora. Não, teve que parar. E o nome? Você surgiu nessa época? Qual o nome? O Black. Ah, porque tem vários, né? Tem outros nomes? Não, eu tenho meu nome, que é minha esposa e meus filhos. O Black é da rádio, o Reverendo já veio na geração Facebook. O Black surgiu na rádio em 95. Todo mundo tinha um apelido na emissora. Era Murango, era Morcego. Pô, ele tem que ter um apelido. Como ele vai fazer madrugada, vamos botar Black Boy. Aí ficou Black Boy. Aí com o tempo, o boy foi sumindo, aí ficou só Black. Aí tá, até hoje. E sempre no rádio você chegou a trabalhar em alguma outra coisa, deu uma parada no rádio? Ixi, fiz muita coisa. Depois que eu comecei a fazer rádio, eu comecei a fazer algumas gravações. Já fiz pra música. Carrefour, trabalhei na TV Visão, fui voz padrão da TV Visão. E sempre, assim, conciliando com rádio, né? Porque rádio não paga tão bem, assim. É uma escola que eu recomendo pra todo mundo, assim, que faz comunicação, mas não paga tão bem. E aí eu intercalava os meus serviços na rádio com a locução. E trabalhar no rádio, assim, proporciona várias coisas. Contato com ouvinte, muita história acontece dentro da rádio. É um espetáculo. Você deve ter várias histórias pra contar pra gente, de dentro desse ambiente rádio. Eu tenho tempo pra contar essas histórias. Fica à vontade. Cara, eu tenho uma que é sensacional. Essa eu não esqueço. É uma das que eu não esqueço. Estava eu fazendo rádio solar, isso 2002. Eu fazia o horário das oito da noite. Das oito à meia-noite. E aí, das oito às dez, era uma programação muito pra cima. Então, era algo do tipo, 88,9, sintonia, sucesso, ascensão digital, você tá ouvindo aí, é solário, fêmea, não sei o que. E dez da noite, o tempo não para. Um programa mais romântico, de coração pra coração, aquela coisa toda. E o engraçado é que, das oito às dez, era muito pra cima. Às dez, eu encerrava. Tinha cinco segundos pra baixar um, sei lá, um Roberto Carlos, um Valdique Soriano, um Reginaldo Rossi em mim, pra começar o tempo não para. Então, seria algo mais ou menos do tipo, 88,9, sintonia, sucesso, ascensão digital, você acabou de ouvir aí o som do Zeca, pagodinho, deixa a vida me levar. Daqui a pouquinho estamos de volta, com o tempo não para. Conta cinco segundos. Boa noite. A partir de agora, está começando o programa de coração pra coração, onde o amor acontece. O Scala Motel vai liberar uma cortesia pra você, e se você quiser mandar o seu recadinho apaixonado, ligue agora, 3215-6688. Está no ar mais uma edição do Tempo Não Para. Pra começar, tem essa. Tim Maia, leva. Olha que louco isso. Muito curto o tempo de mudar a locução completamente. Isso. E pra completar, tinha os amigos. Os amigos. Solar, quem já teve a oportunidade de passar pela Solar, sabe que de um lado fica o estúdio da FM, e do outro, o da AM. Então, eu estou aqui, eu vejo quem está lá. E na AM, você tem uma liberdade muito maior pra mexer com os ouvintes. Na Solar, na época, nós não tínhamos essa liberdade. E aí, o comunicador, o Gil Carlos, na época, ele virou pra mim e falou assim, eu estou com fome. Aí eu falei, eu também estou. Aí ele disse assim, o que você quer comer? Eu falei, ah, uma pizzazinha que aí é bem, era uma sexta-feira. Eu vou pedir pra gente. Eu vou falar agora que eu quero comer uma pizza. Eu sei que tem uma ouvinte nossa que trabalha numa pizzaria e ela vai trazer. Aí foi, fez o pedido. Passou uns 15, 20 minutos, a pizza chegou. Quentinha, maravilhosa, deliciosa, calabresa, oh, uma coca-colinha. E aí, ele começou a comer, o pessoal que estava lá também, e ele lembrou de mim. Só que eu estava fazendo o tempo não para. E aí ele abriu a porta do estúdio e falou assim, você não vai comer não? E o microfone estava aberto. E eu naquela coisa assim, eu tenho aqui o recado da Dani, que manda para o Vitor, um recado especial. Ela fala para o Vitor que neste final de semana eles vão para o motel X, todo um clima, musiquinha de fundo e tal. E ele, assim, você não vai comer não? E jogou a pizza. E você no ar. E eu no ar. E eu vi aquele pedaço de pizza, aquela gordura, aquela coisa toda. Foi uma situação, assim, complicada. E esse contato com os ouvintes, que você falou, ele fez o pedido e tal, e de repente chegou lá. Isso acontece sempre? Como assim? Não entendi. Repete, por favor. Você costuma chamar muito o ouvinte, assim, para dialogar mesmo com vocês? Sim, direto, direto, direto. Que eu acho que é importante, eu acho que essa é a função do rádio. O rádio tem essa aproximação, nenhum outro veículo tem essa aproximação. Porque, imagina a seguinte cena, né? Você está no rádio, você está falando comigo, você não sabe quem eu sou, você imagina como eu sou, mas você não sabe como eu sou. E aí você fala seu telefone, você fala seu nome completo, você fala tudo que eu pergunto, mas você não sabe quem eu sou. E aí, nessa brincadeira, a gente acaba fazendo um trabalho, às vezes a gente funciona como psicólogo, trabalha como psicólogo, conselheiro sentimental. Ou então está ali só para ouvir o desabafo mesmo, né? Isso acontece direto e reto. No pancadão da energia, que é um programa que você faz ao sábado, rola isso de entrar o ouvinte no ar. Que a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, acontece muita coisa inusitada, assim? Tipo hoje, o cara entrou no ar e falou que tinha sido atropelado por um trem. E aí a gente, como é que é? Você foi atropelado por um trem? Você brigou com o trem? E ligou para a rádio. Ligou para a rádio. É porque ele é amigo do Murango, meu amigo e tal. Falou, eu acabei de ser, eu fui atropelado essa semana por um trem. Mas eu já tinha visto esse sujeito na rua e tal, ele está andando de muleta, mas não sabia o porquê, né? E fui descobrir no programa que ele tinha sido atropelado por um trem. Mas antes a gente tinha zoado ele horrores, né? Já que o pancadão é um programa que não só toca funk, como também adora encher o saco dos ouvintes da Rádio Energia. Por isso que a galera curte o programa. A gente vai fazer uma pausa agora e daí a gente volta depois de um intervalo com um pouco mais de histórias sobre o rádio.